É, meus amigos, o seu pai tentou de novo, né? E agora com esquema de arroz, cara. Não é possível, a gente acha que não vai acontecer, mas acontece. Só que o Lula e o PT, a esquerdalha, eles não entendem que eles não estão mais em 2003, cara. Não é mais 2005, 2004, aonde a gente era meio bobinho. Era poucas pessoas que tinham acesso à internet, poucas pessoas em cima ali, investigando. E agora não. Agora nós temos multidões de pessoas que têm acesso a um celular e a internet, fazendo ali com que as investigações sejam muito mais rápidas, né? Os jornais conseguem fazer essas investigações mais rápidas. E o governo Lula tentou aí, de certa forma, dar uma surrupiada num esquema de arroz. Desde que aconteceu as enchentes no Rio Grande do Sul, o Lula vem falando de importar arroz, de comprar arroz e etc, né? Que é uma hipocrisia, porque ele mesmo diz, né? Não só ele, mas a esquerda toda fala que o MST sustenta o Brasil. E cadê o MST agora, que a gente tá precisando de arroz? Que o arroz aí tá chegando a quase 40 reais no supermercado, né? Por causa das enchentes lá no Rio Grande do Sul, a gente foi fatalmente ali prejudicado no arroz. Então o Lula vem há algum tempo já falando sobre arroz. Ah, que a gente tem que comprar e importar. E a gente sabe que a esquerda gosta, o PT gosta de um contratinho, né? E não deu outra. Não deu outra. Começou a falar muito de arroz. Eu vou ler a matéria aqui pra vocês. Olha só que interessante. A investigação contra o deputado envolveu o Weasley Ad Souza, cuja empresa receberá 736 milhões do governo Lula, né? STF arquivou o caso, mas vamos lá. Ela é uma empresa de queijo, né? A queijo Minas, empresa que receberá 736 milhões do governo do presidente Luiz Nácio Lula da Silva, do PT, pela venda de 147 mil toneladas de arroz. Está registrada em nome de Weasley, blá, blá, blá. O empresário já foi citado em uma investigação sobre crimes licitatórios e desvio de verbas públicas contra o deputado Roberto Góes, na época em que o congressista foi prefeito de Macapá, em 2009, e 2012. O inquérito apontou um possível sobrepreço na aquisição de utensílios de cozinha para escolas municipais feitas a partir de um leilão presencial vencido pela empresa. O contrato foi no valor de 352 mil. Havia suspeita de um pagamento de 113 mil acima do acordo, né? O que está acontecendo aqui no leilão de arroz, galera? O leilão de arroz, do nada, essa empresa, ela decidiu entrar ali e ela ganhou, né? Ganhou a licitação. Um cara que nunca trabalhou com arroz, o cara vende queijo, aumentou o capital dele da noite para o dia, né? Ou do dia para a noite, tanto faz. E ali, bum, do nada ganhou, né? É claro, cara. Começa a falar muito de importação, de compra, de não sei o quê. E olha só que legal. Leilão do arroz. Os vendedores do leilão têm até setembro para entregar os produtos já embalados ao governo. Você acha que o cara vai entregar? Queijo Minas importará 147.3 mil toneladas de arroz, cara. Olha que bagulho louco. Zarifa Trading, 73 mil toneladas. ASR e Ice Fruit. Meu, que bagulho louco. Produto adquirido pelo governo federal. Preço máximo, 20 reais. A Conab, companhia nacional de abastecimento, cara, deu o maior rebuliço, né? É claro que tem fraude aí envolvida, tem esquema. E o que aconteceu? O que aconteceu? Todo mundo caiu em peso, matando, não é mesmo? Pô, cara, não tem como, cara. O PT põe a mão, parece que é uma coisa que pôs a mão, tem que investigar, porque você vai achar alguma coisa. E não deu outra, né? Em coisa de 48 horas, cara. 48 horas, você pode ver aí, ó, essa matéria aqui, ó, já é do dia 11, né? É a matéria de hoje. E essa outra matéria é do dia 8, 9, 10, do 10 pro 11 já foi 42 horas, né, companheiro? 72 horas ali, praticamente, já anularam tudo. Então vou estar lendo pra vocês aqui rapidamente. Governo anula o resultado de leilão para importação de arroz, né? Claro. E tem gente passando pano, tá? Tem gente que fica falando que não. Tá vendo como esse governo é sério? Viu que tinha um problema ali, viu que tinha um probleminha, anulou. Tá vendo como o governo é sério? Cara, os caras passam um pano tão grande, tão grande, que é uma coisa incrível, sabe? Você olha, você não acredita, você fala, cara, é claro que se ninguém tivesse investigado, isso iria passar, com certeza. O presidente da Conab, Companhia Nacional de Abrecimento, Edgar Preta, anunciou nesta terça-feira, 11 de junho, cancelamento do leilão para importação de arroz. Cara, importação de arroz, logo o Brasil, né, cara, que é um dos maiores produtores de arroz. O certame foi realizado na quinta-feira, 6 de junho, e arrematado por quatro empresas. De acordo com o preto, o governo realizará novo leilão, ainda sem data definida. Vamos revisitar os mecanismos estabelecidos para esses leilões, com apoio da Controladoria Geral da União e da Advocacia Geral da União. Pretendemos fazer novo leilão, quem sabe em outros modelos, para que a gente possa ter as garantias de que vamos contratar as empresas que tenham capacidade técnica financeira. É claro, né, as empresas ali, essas empresas, elas simplesmente, é, eu vou tentar, eu vou tentar, quem sabe, e pumba, acertou no veio, né, eu vou tentar a primeira vez ali, e pumba, acertei, ganhei, né, um lote ali, pô, não tem como, não, não tem como a gente depositar esse dinheiro público sem ter garantia que esses contratos serão honrados. O anúncio foi feito logo depois da reunião com o presidente Lula. Lulinha falou, tira, tira, o encontro não estava previsto na agenda do chefe executivo. Lula quer que arroz e os demais alimentos possam estar na mesa dos brasileiros por um preço justo. Cara, cadê o MST, cara? Cadê o MST? Vocês falam que o MST está aí, que o MST alimenta o Brasil inteiro, não é mesmo? Cadê o MST? Não é? Teve as enchentes no Rio Grande do Sul, prejudicou 70% aí da safra, né? E aí? Da produção, né, na verdade? E aí? Como é que fica? Agora tem que importar arroz? E você pode crer que vai ter esquema. Vamos ficar em cima. E eles recusaram, assim, né, cancelaram, porque a gente fez muita pressão na internet. Pegou muito mal, muito mal mesmo, né? Ó, a lista dos vencedores do leilão realizada chamou atenção. Das quatro ganhadoras, três não são empresas do ramo da importação. Só uma, a Zafira Trading, né, de fato atua no segmento de comércio exterior. Entre as outras três empresas, há uma que vende queijos em Macapá, um fabricante de suco em São Paulo e uma locadora de veículos localizada em Brasília. Cara, é um absurdo, não é mesmo? E aqui vamos ler um pouco do post do Sr. Pin Kataguiri, né, o melhor deputado do Brasil. Então, olha só. Leilão de arroz do Lula foi anulado. Lula não está mais em 2010, quando a internet ainda estava se desenvolvendo. E apenas os grandes veículos de imprensa tinham voz e só noticiavam o que interessava ao governo. Já estamos em 2024 e qualquer perfil de rede social consegue cavucar as contas do governo e descobrir as falcatruas na mesma hora em que acontece. É, que foi o que eu disse no começo do vídeo, né? Hoje todo mundo tem isso aqui, campeão. É muito fácil a gente pegar e ver e pedir até mesmo o Ministério Público nos dar esses dados para a gente saber como é que está indo ali essa licitação. Que tipo de contrato que é esse, não é mesmo? Foi o que aconteceu com os leilões de arroz que o governo Lula tentou fazer. Uma pequena loja de queijos no Macapá conseguiu sozinha vencer um leilão de mais de 700 milhões para distribuir 147 mil toneladas de arroz. Em outro caso, um empresário que confessou propina também ganhou seu naco do leilão. Há ainda o caso de ex-assessores do secretário de Polícia Agrícola, Nery Geller, que conseguiram intermediar a venda de quase metade do arroz importado pelo governo. Nery Geller pediu demissão hoje também. Deu ruim em Lula. Então é isso galera, a gente tem que ficar em cima. Isso é uma vitória nossa, uma vitória da internet, é uma vitória aí de todo mundo que fica em cima. É uma vitória da direita querendo ou não, né? Porque se isso daqui passa, você imagina, cara, e vai ter mais esquema, tá? Só que eles vão estar espertos, eles vão estar espertos. Eles vão tentar ali passar de um jeito mais sigiloso possível. Só que a gente tá de olho, a gente tá de olho em tudo isso daqui. Não estamos mais em 2003, 2004, 2010, aonde todo mundo era meio bobinho ali e não tinha acesso à internet. Hoje, como eu disse, todo mundo tem acesso aqui à internet, todo mundo pode vasculhar ali os contratos, não é mesmo? Então isso aqui, cara, pegou muito mal, mas muito mal. Mas deixa aqui qual que é a sua opinião, não esquece de se inscrever no canal e dar o seu like também, compartilhar o vídeo, beleza? Beleza? Vídeos aqui todo dia, meio-dia e seis horas. Então é isso, galera. Vou ficando por aqui. Valeu, fui! E aí E aí E aí E aí E aí